Estamos aqui com o Adriano Flávio Nappe, da Comissão dos Direitos Humanos. Adriano, como que você vê esse debate da Polícia Militar para com os Direitos Humanos? Olha, a base da Polícia Militar, muitas vezes, ela comete alguns atos truculentos, mas em virtude da situação que ela se impõe. Nós temos que perceber sempre o seguinte, todos têm direitos, todos devem ser respeitados e todos os cidadãos têm direito à vida, à liberdade e à integridade física. O que eu disse na palestra hoje, que eu dei aí, é o seguinte, o problema maior da Polícia Militar é o seguinte, ela, no momento de uma agressão, no momento de uma violação, de uma manifestação, ela precisa tomar uma atitude no ato e precisa ser uma atitude consciente, uma atitude coerente, de qual? Sempre preservar os direitos humanos. E terceiro, ela tem que usar a força em último caso. Ela não pode agredir um cidadão pelo simples fato de ela ser uma autoridade policial. Então, é isso que eu disse hoje, que essa linha tênue é difícil de analisar ou decidir no caso, mas ela tem que ser respeitada. Como que o senhor vê a atitude da Polícia nessas manifestações que teve ultimamente? Bom, houve alguns atos, houve alguns excessos, mas nós não podemos generalizar alguns fatos como a toda a parada policial. Nós temos que defender as pessoas que foram agredidas, os direitos humanos defendem, como foi dito. Não só cidadãos que estão encarcerados em condição desumanas, nós defendemos cidadãos que estão manifestando e que se manifestam pelo direito de se manifestar, direito constitucional, é direito deles se manifestar. Então, nós temos que defender isso. Nós não podemos permitir que a violência policial impeça esse direito. Mas, cada caso precisa ser analisado. Nós já chegamos a analisar, na nossa comissão, algum caso de violência policial na manifestação. Foi feita uma denúncia, nós apuramos, comunicamos ao comandante e obtivemos a resposta, que ele justificou os motivos em caminhão pelos órgãos que têm que ser responsáveis. Mas, tem que ser impedida. A polícia militar, como eu disse, tem que ser o seguinte, ela tem que preservar, primeiro pela proteção. É a atividade principal da polícia, é a proteção, e não a agressão truculenta. Haja vista que quem está nas ruas, é o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, que está na rua, estão ali a mando dos seus superiores. Como que o senhor vê eles tendo que pagar por uma situação onde eles estão sendo mandados, eles têm que estar ali daquela forma? A ordem hierárquica é um cumprimento que ele tem que cumprir, é uma ordem superior. Mas, a decisão, importa muito a decisão do momento do fato. Quem tem que tomar a decisão da agressão ou não, se é o momento da agressão, da violência ou não, tem que ser na hora do fato. Não há como prevenir o que vai acontecer em uma manifestação, por exemplo. Nós não sabemos, quando começa a manifestação, como nós vimos as várias manifestações que teve, se teve, se vai ter agressão ou se vai ter uma manifestação pacífica, como vimos várias manifestações pacíficas e várias manifestações com agressões. Então, são momentos que vão acontecendo durante as manifestações que devem ser tomados na hora. Agora, o que tem que ser preservado? Os redes humanos. Não podemos permitir que policiais despreparados agridam o manifestante que está lá exercendo seu direito constitucional. O senhor dizia também que os direitos humanos não agem só tanto na violência policial ou então na violência dos manifestantes ou de algum outro tipo, né? Não, os direitos humanos engolam muito mais coisas que isso. É a violação, por exemplo, de um doente que está num leito do hospital e não possui médico para atendê-lo. Isso é violação dos direitos humanos. Um maus-trato de menor, de um idoso, uma agressão a um idoso, tudo isso envolve os direitos humanos. E toda a sociedade deve fiscalizar isso. Não é só a polícia, não é só o advogado, não é só a Comissão de Direitos Humanos e não é também só o Poder Judiciário ou o Ministério do Público. São todos a sociedade. Por quê? Porque a própria Declaração Universal de Direitos Humanos diz que todos devem respeitar uns aos outros, os cidadãos, com o sentimento de fraternidade. Temos muitas reclamações de postos de saúde, pronto-socorro. Como que os direitos humanos podem agir ali naquele local, numa pessoa que está há mais de três ou quatro dias, num lugar onde ele deveria ser atendido e ser remanejado para outro local? Primeiramente, a saúde é um direito de todos. Se algum doente for negado da saúde do hospital, ele tem os meios judiciais para requerer. O que o direito dos humanos faz? Ele apura o fato e denuncia os órgãos competentes. O Ministério Público, no caso, vai tomar as providências cabíveis. Ou orienta a família a procurar um advogado e entrar com a medida judicial cabível. Porque a saúde é um dever do Estado. Então, ele não pode abandonar os seus cidadãos na porta dos hospitais, tendo filhos na calçada e morrendo em leitos hospitalares, sem atendimento médico. Como que o cidadão pode procurar os direitos humanos? Aonde que o cidadão consegue achar alguém responsável por esse órgão? Bom, eu sou o presidente da comissão. A comissão de leitos humanos faz a reunião na sala da casa do advogado, na Avenida Independência. É lá que nós nos reunimos. Ele pode, se tiver alguma violação de leitos humanos, ele leva ao conhecimento, lá na casa do advogado, que será encaminhado a minha pessoa e nós vamos analisar com a minha comissão todas essas violações. Estamos aqui com o coronel Figueiredo, comandante do CPI 9. Comandante, como o senhor vê essa palestra que está tendo aqui na CIP? Olha, é um ciclo de debates, na verdade, sobre dois temas, né? Direitos humanos e a polícia do futuro. São temas muito importantes, pautas da sociedade neste momento. Entendemos a discussão desses dois assuntos, muito relevante, para pensarmos o modelo de segurança pública que queremos para o nosso Estado, para o país. E também, na discussão de direitos humanos, falar um pouco sobre uma face dos direitos humanos que comumente não se debate, que são os direitos humanos para os policiais militares. O senhor viu o que disse o presidente dos direitos humanos? Ele atacou um pouco a polícia ou não? Não, a visão da Comissão de Direitos Humanos da OAB é uma visão que merece respeito. Na minha ótica, ele apresentou o tema de forma muito conclusiva, muito incisiva. Respeitamos a opinião dele, mas temos a convicção de que o tenente Pablo, que falou sobre o outro lado da questão, os direitos humanos do policial militar, soube também se portar muito bem e rebater as colocações feitas. Legenda Adriana Zanotto